Paulo Sérgio, situação do Vasco ainda é muito cômoda, o Guarani tá perdendo, o Vasco vai ficando com os 66 pontos, mas vem Paulo Sérgio, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Vasco! Paulo Sérgio! Logo depois de sofrer o gol, o Vasco empata, Paulo Sérgio aparecendo com o elemento surpresa na tabela com o Eldon, ele ficou cara a cara com o Longas e chutou no canto, o Vasco empata em Fortaleza, Paulo Sérgio, um para o Fortaleza, um para o Vasco!